Máquitos Desenvolvido A dores Doce 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 Da Primeira Mão aqui na ilha O Drenô da puta nova O Pairova Desenvolvido A dores Doce 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 O que você está fazendo? Vem, Lário! Lário da boca louca de piti Fui, Tamaral! Fui, Tamaral! Vamos lá, DJ! Respondível! Fui, Tamaral! 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 I don't know what I want Yeah! Yeah! Is September, ring? O Pedro está aqui, meu E a terra mais nova Garota, muito nova, tive em mim Garota, muito nova, tive em mim Entendu o jeito Garota, muito lindo Brindo, vira eu Garota, muito nova, tive em mim Garota, muito nova, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Agora Vamos lá Seem wanting to meet such a woman Hope to make Quem vai se torna 5 Quem tem como se torna 5 Quem vai se torna 5 Quando eu aceita montan Se tornou assim Ou então Quem vai se... Perdoa, minha mãe Qual a ir precisa Corre söyleye Oba Me ela E Vamos para o próximo momento Música 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 Música